Estamos aqui com o encarregado Januário aqui da subprefeitura no setor de limpeza. Veja bem, quantas praças você faz a limpeza em se tratando de Aricanduva, Carrão e Vila Formosa? Mais ou menos, quantas praças por mês vocês trabalham? Olha, de acordo com os pedidos da subprefeitura da Vila Formosa e Conselheiro Carrão. Olha, tem dia que nós fazemos três praças, aí tem dia que com emergência nós fazemos quatro, cinco praças, né? E tudo nós temos, e fora o CDM que nós temos pra limpar também. Nós temos CDM também que nós fazemos a limpeza de emergências, né? E isso aí é uma coisa que nós já fazemos constantemente, dia a dia. Quantos funcionários tem sob sua responsabilidade trabalhando hoje aqui no campo do Paraguaçu, na Vila Formosa? São 13 funcionários, incluindo o motorista da perua e do caminhão. São 13 funcionários, todos trabalhando. Ah, ok. Veja bem, vocês começam a que horas o trabalho de limpeza? Nós começamos a trabalhar às 7 horas. Às 7 horas nós saímos do canteiro pra trabalhar e vamos até às 16 horas. E pro almoço, qual hora vocês param? Nós param meio-dia e pegamos às 13 horas o almoço. Vocês vão almoçar em restaurante ou tem que trazer de casa? Tem que trazer marmita de casa, alimentação da grande mulher que tá em casa dia a dia pra trocar, né? Não tem alimento melhor do que trazer de casa, não é verdade? Não tem coisa melhor do que isso dia a dia, né? A patroa tá lá e é pra isso, né? E como é que faz pra esquentar? Pra esquentar, nós esquentamos com álcool. Ah, com álcool. Isso aí é coisa maravilhosa. Todo mundo unido, esquentando a marmita ali com álcool, batendo um papo. Olha isso. Pra descontragir um em outro, dar risada. Mesmo que as pessoas... Aí eu falo e toda segunda-feira eu tenho reunião com meus funcionários. Com as pessoas que trabalham comigo. Por quê? Se tem problema, lago em casa. Certo. Aqui nós temos que agradecer a Deus dia a dia, porque nós temos dois pés, duas mãos, dois olhos maravilhosos, né? E tem filho em casa. Então, o que tá aqui dedicando o trabalho, pra quê? É pro dia da manhã, a alimentação tá em casa pra esposa, que tá lá maravilhosa, esperando o marido à tarde. Valeu, veja bem. Aí eu percebo que o pessoal, ó, chega com vontade e todo mundo pega a mão na palma, entendeu? Pega a mão na enxada e corta. Veja bem. A nível de curiosidade, já houve algum acidente assim? Às vezes estão aí próximo a um local, tá podando uma árvore, um exemplo, uma limpeza. Algum tipo de acidente, já houve nesse período que você trabalha? Sim, sim. Esse acidente, sempre constantemente, é uma coisa que dia a dia nós convivemos com ele. Por quê? Nós temos a rede. Às vezes você vai lembrar uma praça de emergências, muitos veículos, acontece. Às vezes passar uma pedrinha através da rede, que é quebrar um vidro de carro. Já é um problema pra nós, mas a empresa, né, paga tudo isso aí. Mas só de fazer isso aí, quebrar aquele vidro, a gente fica triste. Aquele dia pra nós parece que acabou aquele dia, fica todo mundo mapado. Mas no outro dia nós estamos constantemente, é dia a dia nosso trabalho mesmo. Falou, garoto. Boa sorte. A VARES é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Olha lá, o pessoal no caminhão. Ó, um, cada um tem uma tarefa a cumprir. Ó. É isso aí, moleque. Aqui na tarefa, veja bem. O chefe de vocês é bravo? Não. Amigo mesmo? Amigo. Parceiro. Valeu. Veja bem, quando você não vem, você procura justificar ou você não tá nem aí? Justifica. Justifica. Lógico. Ok. Ó, qual o lado bom que você acha no seu chefe? Ó, é bom. Ele é bom em que sentido? É amigo, parceiro? É, com certeza. Valeu? É. Ah, ok. E aí, parceiro, você chegou cedo hoje, mano? Cheguei. Chegou? Cheguei no horário. Tranquilo? Tranquilo. Casado, solteiro, tico-tico no fubá ou está sentado em cima do muro? Casado. 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 Qual o nome da rainha? É, Alexandra. Tem filhos? Tenho três. Três? Mais dois, cinco. Cinco? Cinco. Ô, meu, tem televisão na sua casa, mano? Tem, tem. Cinco filhos lá no time de salão. Opa, então traz os cinco pra treinar comigo aqui na NGS. Falou, parceiro? Tá bom, trago cinco. Falou, garoto. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. Falando diretamente no campo do Paraguaçu, na Vila Formosa. Aí o parceiro aqui, ó. Você, pelo jeito, joga bola, né, mano? Ô, eu bato a bola de vez em quando, né? Quanto de altura? Um metro e oitenta. Zagueiro ou atacante? Na verdade, eu jogo no gol. Ah, goleiro? Ah, mano, ó. Nos dias de folga, vem jogar pra NGS, mano. Demorou. Falou, parceiro? Fechou. Valeu. E aí, moleque? E aí? Joga futebol ou não? Não, a gente tenta, né? Não, não. Não gosta de jogar bola ou é mais dominó? É, mais tranquilo. Mais sossegado. É. Falou, parceiro. Boa sorte, hein? A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. Olha o craque do jogo aqui, ó. Quantas embaixadinhas você fez na cabeça aquele dia comigo, hein, mano? Ah, umas vinte. Umas vinte? Hoje vai fazer quarenta? Quarenta, sessenta. Tranquilo. Falou, parceiro. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. Olha o pessoal trabalhando aqui, ó. Ok? Olha só. É todo mundo aí, ó. Valendo, mano. Ó. O trampo aqui é duro, meu. Não é fácil, não. Olha aí, ó. Deixa eu pegar a metade. Para o Fernandes! Para o Fernandes! Quem sabe a semana, vê se esquece Que eu não aguento mais, já tô com o estresse Se dou a mão, dá logo o pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão Sai pra lá, mané Esse desaparece Sai pra lá, senhor Quem sabe se esquece Não aguento mais, já tô com o estresse Se dou a mão, dá logo o pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão Sai pra lá, mané Esse desaparece É toda hora, meu fulgante que é bocado aí É um qualquer ano emprestado sempre a mim pedir Eu tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se assento com cigarro, quer fumar pra mim Chego no pacote, quer entrar comigo Se ganha uma garota e tenta me atrasar Fica me matando pra não ter ferido De perder minha carona quando eu me mandar Da minha aba, da minha aba Minha aba Sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não adoro mais você Sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não adoro mais você Bate na palma da mão Vamos! Coisa linda! Sai pra lá, senhor Nunca vê se me esquece Eu não aguento mais Já tô com estresse Se toma a mão Que ela não perde Isso me aborrece Sai pra lá, bigão Sai pra lá, mamé